Nossa! Uau! Então, temos que encontrar o JJ. Mas lembre-se, regra número 1. Não podemos chamar atenção. Ah, eu já sei. Isso é super fácil. Eu não vou chamar atenção. Ruber. Clube 57. Nova temporada. 14 de junho. E olha aqui. Da próxima vez, toma cuidado porque essa roupa aqui é nova.